Boas malta, a notícia do dia, o match de candidatos foi suspenso pela FID. Portanto, os russos fecharam o espaço aéreo e o presidente da FID achou que perante essa situação seria preferível suspender o match e depois recomeçá-lo após passar esta pandemia. Já havia alguns boatos que alguns jogadores, se não todos, estavam a jogar contra a vontade porque eles estão ali mas a cabeça deles já não estava ali, estão preocupados com as suas famílias. Imagina-se, por exemplo, o caso de Caruana que apesar de estar naturalizado americano, ele é italiano e com certeza que deve ter família em Itália e os jogadores com certeza que perante toda esta pressão exterior não estariam a jogar o seu melhor xadrez. Para nós, espectadores, é uma pena porque nesta altura de crise em que pouco ou nada temos para fazer em casa o match de candidatos sempre ia dando algum alento e algum motivo de estudo e algumas razões para ficar a trabalhar aqui no computador. Eu confesso que vou sentir a falta do match de candidatos, mas temos que ver que não podemos pensar só em nós, para os jogadores e para as famílias dos jogadores e se calhar também para todos aqueles árbitros e toda aquela comitiva que estava a girar à volta do match de candidatos. Não podemos pensar apenas nos oito jogadores, o match de candidatos envolve muita gente e jornalistas e sei lá o que mais. Todas essas pessoas também têm direito a ter a sua quarentena e pronto. Vamos então à partida que o Luís Soares elegeu da sexta sessão deste match de candidatos que nós analisámos hoje. Foi a partida entre Kirill Alec 5. Vocês já devem ter reparado que este jovem tem sido alvo constante da atenção nos nossos vídeos porque realmente ele partiu com xadrez muito interessante, como já foi citado. De brancas e de negras tivemos a Anishigiri. A partida começou como sendo uma italiana e como este jogo foi muito extenso nós vamos mostrar apenas os momentos-chave. Então um dos momentos-chave foi aqui ao lance 7. O Luís Soares menciona que Alec 5 optou aqui por jogar uma linha secundária. O comum aqui é bispo para B3. No entanto, Alec 5 nesta posição jogou torre para E1. Aqui as negras responderam A5, vale B para D2, bispo para E6, bispo para B5. E aqui é outro momento-chave que o Luís destaca em que Anishigiri joga bispo para A7 e com este lance ele sai da teoria, ele entra em campo inexplorado. Saltemos para a partida após o 31º lance das brancas. As brancas acabaram de jogar D3. E Luís Soares aqui comenta. À medida que o jogo avança, cada vez ficamos mais com a sensação que o jogo vai terminar empatado. E feito este comentário, vamos dar mais um saltinho para a frente. E agora estamos a olhar para o tabuleiro. Pois do 37º lance das negras é Alec 5 a jogar. E Alec 5 aqui, ao invés de capturar um dos peões, ele joga Dama para D7. E Luís Soares comenta. É um blunder. É incompreensível porque é que as brancas não capturaram o peão em B7. No entanto, Luís aqui não faz mais no comentário. Mas eu deduzo que talvez Alec 5 não queira ter dado às negras a oportunidade de centralizar a sua própria Dama. Então, foi jogado Dama para D7. E vamos dar mais um grande salto, desta vez para o lance 51. E é Anish Giri a jogar. E Anish encontra aqui um lance muito bem conseguido. Ele sacrifica o Caval em H4. Luís Soares comenta. Muito bem visto por Anish Giri. Apesar de tudo, a posição continua muito equilibrada. Em grande parte devido à simetria das duas estruturas. A partida prosseguiu com Dama para A8 cheque, Dama por A8, Caval por A8, Caval para F3, Rei para G2. Luís diz. Temos novamente a sensação que mais alguns lances e este jogo irá terminar em empate. Contudo, Alec 5 irá acusar o cansaço e talvez a pressão e irá cometer alguns pequenos deslizes. Quanto a Giri, é incrível a forma como ele irá jogar os próximos lances. E dito isto, vamos ver como é que a partida prosseguiu. Caval para E5, F4, Caval para G4, Caval para B6, Rei para F8, Caval para D5, Rei para E8, Caval para C3, Rei para E7, Caval para E4, Caval para E3, Cheque. Rei para F3, Caval para C4, Caval para G5, Rei F6, Caval para E4, Cheque. Rei para F5, Caval para F2, Caval para E2, Cheque. Luís aqui comenta. É sempre boa ideia manter o Rei próximo dos seus peões. E eis que vamos dar mais um salto gigantesco nesta partida. Estamos agora a olhar para o tabuleiro depois do 83º lance das brancas. É Anish Giri a jogar. Ele aqui joga o ousado H4. Luís Soares comenta. Anish Giri arrisca tudo. De facto, este lance oferece um peão. A ideia, obviamente, que se as brancas aceitarem o peão, ficam com a sua estrutura de peões toda a partida. E será mais fácil para as negras capturar os peões brancos. Devo dizer que aqui, Alex V não aceitou o peão. Ele jogou Caval para H3. Vamos ver rapidamente os próximos lances. Rei para F5. G por H4. Rei para G4. F5. G por F5. Luís comenta que aqui, Rei por F5. Seria melhor. Mas, se calhar, as brancas defendiam-se melhor perante este lance. Então tivemos G por F5. Rei para E3. Caval para C3. Caval para F2 check. Rei para G3. E aqui surge um blunder das brancas. Passado mais de sete horas de jogo, o erro cometido é compreensível, comenta Luís. Contudo, há que dar todo o mérito à garra de Guiri, que acreditou até ao fim que era possível vencer esta partida. E agora, um pequeno à parte de que eu digo. O lance correto aqui era muito difícil de encontrar. E é super contra-intuitivo. É levar o cavalo para o canto. Isto é muito difícil de encontrar. Especialmente quando os jogadores já estão ambos em apuros de tempo. Então, aqui, Alex V. Comete um blunder e joga cavalo para D3. O Luís salienta aqui uma outra linha, que ele considera como interessante. H5. E as análises desta linha são um pouco exaustivas. E em ambas as variantes que o Luís analisa aqui, ele acha que o jogo podia ter terminado em empate. Então, depois do erro, cavalo para D3. A partida prosseguiu com cavalo para D5, cheque. Rei para D4. Cavalo para F4. E o Luís diz, a partir deste momento, a posição está ganha para as negras. Cavalo para C5. Rei por H4. Rei para E3. Rei para G3. Cavalo para B3. Cavalo para E6. Cavalo para D2. F4, cheque. Rei para E2. Cavalo para G5. Rei para F1. F3. Rei para G1. F2, cheque. Rei para F1. F5. E termina o jogo. Diz o Luís. Jogo muito didático e que mostra toda a complexidade de um final de cavalos. E também mostra a classe da Anishigiri, que, inspirado, concretizou uma partida empatada, mostrando assim a importância do domínio dos finais. Espero que tenham gostado. Ainda nos falta publicar um vídeo, uma partida, que ainda não escolhemos, partida que foi jogada na sétima sessão. E após isto resta-nos aguardar que este surto, esta pandemia passe e que o match seja retomado. Provavelmente isto vai ter consequências mesmo a nível de datas do campeonato do mundo, etc, etc. Entretanto, o que nós aqui no Gambio de Batata podemos fazer é ir fazendo uns flashbacks de algumas partidas das sessões anteriores, com alguns momentos interessantes que não foram analisados ainda e que nós poderemos trazer aqui ao canal para vocês verem. Até a próxima!